Acredito no Filho Eu acredito na ressurreição Em Seu nome a salvação Pelo poder do Seu sangue Amém, amém Vivei, vivei porque Ele vive Amém, amém Que o meu amor seja eterno ao Senhor No meu túmulo eu estava Morto em vergonha e dor Quando eu ouvi o som da Sua voz Pelo meu nome Ele me chamou Amém, amém Vivei, vivei porque Ele vive Amém, amém Amém, amém Eu vivei, vivei porque Ele vive Amém, amém Amém Que o meu amor seja eterno ao Senhor Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso ter no amanhã Porque Ele vive O tempo se vai O tempo se vai Jesus, eu sei Eu estou Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu E que a igreja viva esse amor, creio em ti O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu E que a igreja viva esse amor, creio em ti Acredito em Jesus Cristo, eu acredito em Deus do Pai Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto, muito em breve voltará Amém 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 O teu choro é contigo, é por ti, é contigo Amém Amém É contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém 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 De dia e de noite, tua entrada e saída é contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém De dia e de noite, tua entrada e saída é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo Amém Amém